Simpro, Distrito Federal, divulga comunicado nas TVs. O Sindicato dos Professores no Distrito Federal, SimproDF, inicia nova fase da campanha, pela vacinação da categoria. Com vídeo publicitário, transmite um comunicado à população do Distrito Federal sobre a volta às aulas presenciais e explica que elas só podem ser retomadas após a vacinação da categoria. As quase 700 escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal não têm condições de receber mais de meio milhão de pessoas diariamente. Por longos períodos de tempo, em plena pandemia do novo coronavírus, com mais de 1.200 pessoas morrendo de Covid-19 a cada 24 horas. Na maioria dos estados, os governos estão escondendo os números de mortes de gente morrendo em filas de hospitais, os quais já estão com UTI em colapsos. Em várias unidades da federação, escolas públicas e privadas que arriscaram abrir para o retorno presencial estão tendo de retomar as atividades remotas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, onde o governo estadual esconde o colapso do sistema de saúde, há pessoas morrendo de Covid-19 nas filas dos hospitais, sem atendimento. No Amazonas, a situação é tão grave e piora todo dia que as pessoas estão morrendo em casa, sem atendimento médico e sendo enterrada nos quintais, porque nem os cemitérios têm espaço e pessoal suficiente para atender a demanda. Não queremos isso para a nossa vida e nem para nossas famílias. É provado no mundo inteiro que as escolas são, sim, centros de contaminação e disseminação do novo coronavírus. Estamos preocupados e queremos um retorno presencial das aulas, de forma segura para os estudantes e professores e professoras, de forma que ninguém seja contaminado e nem disseminem ainda mais o vírus pela nossa cidade. É preciso forte a atuação do governo Ibanez Rocha, MDB, na aquisição da vacina e no preparo das escolas. Sem a vacina, teremos ainda mais vidas perdidas. Volta às aulas presenciais só com vacina. Confira o vídeo. . . . .